Mundo Bita Quando a preguiça pega E o sono me engana Passa depois da soneca Deixarei de manha Se a pôr me aperta A pança reclama A confusão acerta Quem não chora, quem não ama Choro, choro, choro Choro, choro, choro Todo mundo pode chorar Logo, logo, logo Logo, logo, logo Tudo isso passará Não me deixe sozinho Porque eu sou só um filhotinho Preciso tanto do teu carinho E quando me desespero Não sei dizer palavras Mas é teu colo que quero Por isso choro, choro, choro E me apavora Quem é que vem pra me ajudar? Choro, choro, choro E me descontrola Ninguém sabe o que é que há Todo povo se intriga No perreiro estridente Não tem calma da barriga Ou vem mais um dente Só tem um remédio Se tô chateado Pra sair do tédio Eu não fico Calado Choro, choro, choro Choro, choro, choro Todo mundo pode chorar Logo, 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 logo Tudo isso passará Tudo isso passará Mister Plot Tchau.